Graça e paz, amados irmãos, estamos mais uma vez Na presença de Deus, juntamente com os irmãos Para transmitirmos essa programação de Devocional Diário Hoje com este tema, Envergonhados Envergonhados nós tiramos essa palavra aí do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos No versículo 5, estou com a Bíblia King James, versão 1611 E a esperança não nos envergonha porque o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que é dado a nós Graças a Deus A palavra vergonha, por definição, é um sentimento de desonra Que o traja, humilha, é um opróbrio É um sentimento muito ruim Quem já sentiu vergonha Sabe que não é nada agradável Agora a escritura de Romanos 5 Ela está dentro de um contexto Maravilhoso Que o apóstolo Paulo No capítulo 5 Ele começa dizendo Sendo, pois, justificados pela fé Ele está tratando desse assunto de justificação pela fé Esse final de semana nós Abordamos, né, esse capítulo 5 Esses primeiros versos E nos prendemos a esses versos De uma maneira tão maravilhosa Olhando o que é ser justificado pela fé Nós temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também temos acesso pela fé A esta graça No qual estamos firmes E nos regozijamos na esperança Da glória de Deus E não somente isso Mas também nos gloriamos nas tribulações Então perceba que Paulo começa falando da justificação pela fé Depois ele vem falando da graça A esperança da glória de Deus E logo em seguida Ele vem para falar das tribulações Sabendo que a tribulação produz a paciência E a paciência, a experiência E a experiência, a esperança Então tudo se resume na tribulação A tribulação é aquilo que parece Parece para nós que é algo ruim Parece para nós que vai ser algo difícil De ser suportado Na verdade é uma ferramenta pela qual É um instrumento pela qual Nós vamos produzir em nós A paciência E essa paciência vai produzir experiência E essa experiência vai produzir esperança Que por sua vez Não nos envergonha Que coisa maravilhosa É saber que nós não somos envergonhados Salmo 119, versículo 116 A Bíblia diz A esperança, veja, não nos deixa ser envergonhados Em Romanos 9, versículo 33 Como está escrito Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço E uma rocha que faz cair E aquele que nela confia Jamais será envergonhado Ainda Romanos 10, no versículo 11 Todo aquele que nele confia Jamais será envergonhado Mas é tão tremendo Como Deus usa ferramentas Que aparentemente são maldições Ou são coisas não muito agradáveis Para nós suportarmos E ele pega esses instrumentos Aquilo que era para ser algo ruim E transforma isso em instrumento de bênção Porque voltando a Romanos capítulo 5 Tudo começa na tribulação E aí o apóstolo Paulo Ele diz Nós nos gloriamos na tribulação Nós podemos sim nos gloriar Agradecer Tiago ele diz assim Estende grande gozo Quando cair em diversas tentações Quando você for provado A prova da vossa fé Produz paciência É pela tribulação É nesse momento de angústia Que você está passando Irmã É nesse momento de angústia Que você está passando Irmão Nessa tribulação terrível Que tem vindo sobre ti É através dela Que você receberá E produzirá em você Paciência Essa paciência por sua vez Vai gerando experiência Experiência é algo Que vem com o tempo O tempo O tempo traz experiência Porque ao longo da vida Por diversas tribulações Que você passa Por diversas lutas Que você passa Você vai aprendendo A ser paciente Essa paciência Traz experiência A experiência por sua vez Produz a esperança E a esperança Não nos envergonha Você não será Envergonhado Desde que você Saiba gloriar Nas tribulações Desde que você aceite A ardente prova Que vem sobre ti Glorificando a Deus Adorando ao Senhor Sabendo Que há algo No por vir Que há algo Logo à frente Que mesmo que você Não consiga enxergar Mas que Está Esperando por você E que essa tribulação É um instrumento De bênção É um meio Pelo qual você Você não será Envergonhado Pense nisso Você Não será Envergonhado Porque Você já foi Comprado Por um alto preço Que é o sangue De Jesus Cristo No Calvário E você tem Aprendido A glorificar A Deus Mesmo No momento De tribulação No momento De angústia Aceite A ardente prova Que vem sobre você Glorifique A Deus Glorie Nessa tribulação Porque no final Das contas Essa tribulação Vai desencadear Em você Um processo Que não vai Te deixar Envergonhado Mas lá no final Você vai olhar Para trás E falar Graças a Deus Por aquela Tribulação Graças a Deus Por aquelas Noites Mal dormidas Por noites Perdidas De sono Enquanto eu Olhava Para a Bíblia Investigava Para ver se Aquilo que eu Estava Ouvindo Se tinha Fundamento Enquanto Meu pastor Me colocava Medo E dizia Fique longe Tome cuidado A palavra de Deus Dizia Examinai tudo Retende o bem E isso Trouxe Um conflito Entre tradição E palavra Conflitando Isso gera Em você Uma angústia Uma tribulação Terrível Mas Hoje Eu olho Para trás Para aquela Angústia Para aquela Tribulação E vejo Graças a Deus Porque hoje Eu não estou Envergonhado Mas Nós estamos Agradecidos A Deus Pela angústia Por ele Ter confiado A nós O evangelho Da salvação O evangelho De ajuda Ao corpo De Cristo Que Deus Te abençoe Que Deus Te sustente Com sua mão Nessa luta Nessa tribulação E saiba Não Você Não Será Envergonhado Nós vamos Orar Pelos pedidos De oração Lembrando Acrescentando A esses pedidos Gabriel Pagamice Maximiano Que está Na UTI Nós Vamos orar Por ele E por todos Esses demais Pedidos É que nós Nós sempre Estamos Apresentando O Senhor O Senhor O Senhor tem Nos mantido Firmados Na rocha Que é Cristo A tua palavra Ó Deus E as tribulações Que sobrevêm Sobre nós Vem com um objetivo Que no final É para que nós Não sejamos Envergonhados Nós Não estamos Envergonhados Nós estamos Honrados Com a sua presença Em nosso Meio E aqui Senhor Apresentamos A ti Estes pedidos De oração Estão Nesta lista Pessoas Necessitadas Este irmão Na UTI Tantos outros Internados Enfermos Senhor Nós acrescentamos A irmã Zenilda Eãs Sua saúde Também A irmã Nilce Eãs Pedimos Pela Eliane Beatriz Incluindo Nesse pedido Novamente A saúde De cada um Dos seus filhos Repreendemos A todo o mal Nesta hora Sob o poder E a autoridade Do nome De Jesus Cristo Rogamos ao Senhor Se conosco Pai Em nosso dia De trabalho Cada um Cada irmão Cada irmã Nos seus afazeres O Senhor Guia E conduza Cada um No nome De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Que o Senhor Vos abençoe E vos guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti Um excelente Dia pra você Hoje É Nós Estamos Agradecendo A Deus Por essas Bênçãos Como Jesus Ensinou Na oração Do Pai Nosso O pão Nosso De cada dia Dá-nos hoje Por isso O nosso Devocional Ele é diário Porque nós Devemos Orar E buscar E buscar A Deus Pelo Pão De hoje Todos os Dias Então eu digo Que Deus Abençoe O seu dia E o Senhor Jesus Me encha Das mais Ricas Bênçãos Celestiais Um excelente Dia pra você E até amanhã Às sete horas Da manhã O nosso Devocional Diário Deus te abençoe 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 Deus te abençoe